E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Já se perguntaram por que as séries turcas estão fazendo tanto sucesso aqui no Brasil? Hoje vamos mergulhar de cabeça em O Mar no Meu Coração, uma série que tem mexido com as emoções dos brasileiros. Imaginem só! Uma história de amor, perda e superação. Tudo isso com o charme e a intensidade que só os turcos sabem fazer. E o melhor? Tudo dublado em português aqui no YouTube, pertinho da gente. Olá! Me chamo Bianca e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás do sucesso de O Mar no Meu Coração, desde a trama envolvente até os atores que estão roubando a cena. Vamos falar de cultura, de emoções à flor da pele e, é claro, daqueles dramas de família que a gente adora. Então, se prepara! Ativa o sininho, se inscreve no canal e vem com a gente nessa viagem pela Turquia sem sair do sofá. Agora, se você quiser apoiar o canal, considere virar membro. Você terá acesso ao Telegram do canal. Se você é fã de séries turcas ou está curiosa para conhecer, este vídeo é pra você. Vem conhecer O Mar no Meu Coração depois da vinheta. Vamos começar falando da história que tem feito todo mundo ficar grudado na tela. O Mar no Meu Coração não é só mais uma novelinha, não. A gente acompanha a vida da Denise, uma mulher que tinha tudo. Família, amor, uma vida tranquila. Mas num piscar de olhos, o marido dela some sem deixar rastro. E aí, minha gente, é que a história pega fogo. Imagina só você ter que reconstruir sua vida do zero, cuidar dos filhos, do pai idoso e ainda tentar descobrir o que aconteceu com seu marido? É muita pressão. E é aí que a gente vê o talento dos roteiristas turcos. Eles sabem como ninguém misturar drama familiar com mistério, fazendo a gente torcer pela Denise a cada episódio. E não para por aí. Quando tudo parece perdido, entra em cena o Mirat. Gente, que homem é esse? Ele não é só bonito. É o tipo de cara que faz a gente acreditar no amor de novo. A química entre ele e a Denise é de tirar o fôlego. Mas será que ela vai conseguir confiar nele depois de tudo o que passou? Mas o mar no meu coração não é só sobre romance e drama, não. É uma janela para a cultura turca que a gente tanto ama. Vocês já repararam como as famílias são importantes nas séries turcas? Pois é, e nessa não é diferente. A gente vê a Denise lutando não só por ela, mas pelos filhos e pelo pai. É aquela coisa. A família em primeiro lugar, sempre. E os cenários? Gente, que coisa mais linda. As paisagens da Turquia são de tirar o fôlego. Dá vontade de fazer as malas e ir pra lá agora, não é mesmo? A série mostra desde praias deslumbrantes até os bairros cheios de vida de Istambul. É como fazer uma viagem sem sair de casa. Outra coisa que chama a atenção são os costumes. A gente vê como os turcos se comportam no dia a dia, como eles se vestem, o que comem. Tudo isso vai aparecendo naturalmente na história. E a gente vai aprendendo sem nem perceber. Quem aí já ficou com vontade de experimentar um café turco depois de ver numa cena? Agora vamos falar de quem faz essa história toda ganhar vida. Os atores. Ozge Osberg, que interpreta a Denise, é simplesmente fantástica. A forma como ela transmite as emoções da personagem é de arrancar lágrimas. Dá pra sentir a dor, a esperança, a força dela em cada cena. E o Kutsi, que faz o mirate? Esse homem não é só bonito, não. O carisma dele na tela é algo de outro mundo. A química entre ele e a Ozge é tão real que às vezes a gente até esquece que é tudo atuação. Mas não são só os protagonistas que brilham. O elenco de apoio é igualmente incrível. Cada personagem tem sua própria história, seus próprios conflitos. Isso faz com que a gente se apegue não só a Denise e ao mirate, mas a todo mundo. Mas afinal, o que faz essa série ser tão especial para os brasileiros? Primeiro, a gente tem que falar da qualidade da produção. As séries turcas não ficam devendo nada para as produções americanas ou europeias. A fotografia é linda, a trilha sonora é emocionante, tudo feito com muito capricho. Depois tem a questão da identificação. Embora a cultura turca seja diferente da nossa, tem muita coisa que a gente reconhece. O amor pela família, as dificuldades do dia a dia, os dilemas amorosos. Tudo isso fala direto com o coração do brasileiro. E não podemos esquecer do fator novidade. As séries turcas trazem histórias frescas, diferentes do que estamos acostumados. É uma chance de conhecer outro país, outra cultura, sem sair do sofá. Isso é fascinante. Uma coisa que faz o mar no meu coração ser tão cativante são os temas universais que a série aborda. A luta de uma mãe solo, por exemplo, é algo que muita gente pode se identificar. A Denise mostra uma força e uma determinação que inspiram. O tema da confiança também é super importante. Depois de tudo o que passou, como a Denise pode confiar em alguém de novo? É uma jornada emocional que muita gente já viveu ou conhece alguém que viveu. E tem a questão da superação. Ver a Denise reconstruindo sua vida do zero, enfrentando desafios que pareciam impossíveis, isso mexe com a gente. Faz a gente acreditar que, não importa o que aconteça, sempre é possível recomeçar. O mar no meu coração não está sozinho nessa onda de sucesso, não. As séries turcas têm conquistado cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. E não é à toa. Elas trazem um equilíbrio perfeito entre o familiar e o exótico. A gente se identifica com as emoções, com os dramas familiares. Mas, ao mesmo tempo, somos apresentados a uma cultura diferente, fascinante. É como se a gente fizesse uma viagem sem sair de casa. E tem mais. As séries turcas geralmente têm uma abordagem mais tradicional do romance. Nada de cenas muito explícitas ou histórias complicadas demais. É aquele amor à moda antiga, sabe? Com muito respeito, olhares apaixonados e gestos românticos. Isso tem feito muito sucesso, especialmente com o público mais maduro. Vocês sabiam que o mar no meu coração teve 60 episódios na Turquia? Pois é. Lá, as séries costumam ter episódios bem longos, às vezes de até duas horas. Aqui no Brasil, eles são divididos em episódios menores para se adequar ao nosso formato. Outra curiosidade interessante é sobre as locações. Muitas cenas foram gravadas em Istambul, uma cidade que é um verdadeiro encontro entre o Oriente e o Ocidente. Dá pra ver essa mistura única de culturas refletida na própria série. E os figurinos? Gente, que coisa mais linda! As roupas da Dennis, por exemplo, são um show à parte. Elas refletem não só a moda turca, mas também a evolução da personagem ao longo da história. Mas vamos além da série em si. Vocês já pararam pra pensar no impacto cultural que essas produções turcas estão tendo aqui no Brasil? É incrível como elas estão abrindo portas pra gente conhecer mais sobre a Turquia. Depois que começou essa febre de séries turcas, aumentou muito o interesse dos brasileiros pela cultura, pela culinária e até pelo turismo na Turquia. Tem gente aprendendo algumas palavras em turco, pesquisando sobre a história do país, querendo conhecer mais sobre essa cultura tão rica. E isso é maravilhoso, gente. Porque quanto mais a gente conhece outras culturas, mais a gente se enriquece. Mais a gente entende o mundo. As séries turcas estão fazendo esse papel de ponte cultural. E O Mar no Meu Coração é um excelente exemplo disso. E aí, pessoal? O que acharam dessa viagem pelo O Mar no Meu Coração? A gente viu como essa série é muito mais do que apenas um drama romântico. É uma janela para outra cultura, um espelho das nossas próprias emoções e uma história de superação que inspira a todos nós. Se você ainda não assistiu, vale super a pena dar uma chance. E se já assistiu, que tal rever e prestar atenção em todos esses detalhes que a gente comentou? Tenho certeza que você vai descobrir ainda mais coisas interessantes. As séries turcas vieram pra ficar, gente. Elas nos mostram que, no fundo, somos todos muito parecidos em nossas alegrias, tristezas e esperanças. E isso é lindo demais. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado dessa análise de O Mar no Meu Coração. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E aí, me conta nos comentários. Qual é a sua série turca favorita? Tem alguma que você quer que a gente analise no próximo vídeo? Deixa lá que eu vou adorar saber. Ah! E não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos do canal sobre séries turcas. Tem muita coisa boa esperando por você. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Seja membro do nosso clube de membros para apoiar o canal e ter informações privilegiadas. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal, ativa as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho